Bom, estamos aqui na quarentena. Olha a Jéssica trabalhando aqui, ó. Como é que tá sendo essa quarentena aí? Tá sendo um boteado. Mas tô trabalhando, né? Aqui é a minha mesa, meu setup aqui de gravação, meu microfone e a cidade de campus. Bom, depois desse problema que a gente tá passando, nunca foi tão importante a gente ter a renda diversificada. Eu vou falar aqui rapidamente como que você pode iniciar o processo de você ter mais fontes de renda. É assim, qual que é o primeiro passo de todos, que é só organizar a sua ideia e colocar no papel. E é importante todo mundo tentar diversificar a renda, independente de ser servidor público ou não. É como a gente bem sabe, estabilidade ela não existe, nem pra servidor público. As leis podem mudar, as coisas podem... pode acontecer uma catástrofe como tá acontecendo agora, o coronavírus. Outras questões piores do que o coronavírus podem vir pela frente. Então, independente de ser servidor público ou da sua empresa ser uma empresa já consagrada ou você ter um emprego que você acha que é super estável, nada é estável. Inclusive, até a minha prima, ela comentou no meu último vídeo, ela colocou aqui um link de uma matéria sobre a questão de... já tá pensando em hipótese de reduzir salário de servidor público por causa dessa questão. Oi, Pauline. Enfim, minha prima tá chique agora, ela mora lá na Alemanha, então espero que esteja tudo bem com você aí. Aí ela me mandou essa notícia aqui, de que o congresso discute reduzir salário de servidores em até 20% na crise. Tem a matéria aqui, é na CNN Brasil, não vou entrar em detalhes sobre a matéria aqui, mas, enfim, é interessante trabalhar com todas as hipóteses, pensar no melhor, mas estar preparado pro pior também. Então a gente precisa diversificar a nossa fonte de renda o mais rápido possível. Não também porque você precisa, mas porque, poxa, é legal, entendeu? Você ter fontes diferentes de renda é saudável e é interessante e te permite fazer coisas diferentes. Independente se você ganha muito bem ou não, você ter uma fonte de renda significa, provavelmente, que você faz uma mesma atividade. E você fazer a mesma atividade por anos e décadas pode não ser legal. Então até pra sua diversão seria saudável a gente tentar diversificar as nossas atividades, o tempo que a gente gasta. Então a gente diversificar a renda, a gente automaticamente tá diversificando o nosso tempo também. E eu acho isso que seria algo legal. Na verdade eu esqueci de fechar a janela. Deve ter saído muito barulho lá de fora. Então assim, isso que eu tô falando aqui não é pra exatamente essa crise de agora. Porque você arrumar uma renda extra, uma renda diferente, não é algo que você vai fazer da noite pro dia. É algo complicado, algo difícil, você fazer algo novo. Então o que eu tô falando aqui não é pra resolver esse problema da economia, da sua renda em relação ao coronavírus, mas é pra resolver a nossa vida pra médio e longo prazo, pro futuro. Porque outras coisas podem vir e quanto mais cedo a gente começar, melhor. Então essa crise aí só tá provando que a gente, é interessante pensar nisso. E como que você pode fazer pra começar a pensar nisso? Vamos supor que você nunca teve o primeiro passo de pensar, organizar suas ideias sobre ter mais uma fonte de renda. Então isso aqui é o básico do básico do básico, assim, é tipo você começar. Aí eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa antes de você fazer qualquer projeto, qualquer coisa, é você abrir um arquivo de texto, cara. Você tem que abrir um arquivo de texto. Então vou abrir um arquivo. Deixa eu aumentar essa letra aqui pra ficar algo mais fácil de ser visto por vocês. Vou fazer um arquivo aqui do zero. Vou botar aqui projeto. Projeto experimentação. Esse é o projeto que eu chamo isso. Eu vou colocar aqui a minha renda atual, por exemplo, fontes. de renda atual. No meu caso, eu só tenho duas fontes. Eu sou professor. E investidor. Então eu só tenho duas fontes. É o meu salário. Nós aqui, né? Eu e aquela menina bonita ali do lado. Nós dois. Na verdade, eu sou professor e ela é... O que você é? Fala pra gente. Eu sou técnica em química. Ela é técnica em química. Se vocês quiserem saber de umas paradas aí mais legais, mais da onda, comigo aqui. Pessoal, não usem drogas, por favor, tá? Por favor, não coloquem isso no vídeo. Essa é a melhor parte. Enfim, resumindo... Gente, eu não faço drogas, tá? Eu não vendo drogas. É mentira. É só uma brincadeira, tá? Ela não faz drogas em casa, tá, gente? O out and white, essas coisas, é tudo ficção, por favor. Então, enfim, eu só tenho duas fontes de renda. Que é o meu trabalho e meus investimentos. E que geram, enfim, retorno de dividendos, etc e tal. Mas, enfim, esse não é o foco do nosso vídeo agora. O foco é o nosso, tipo, fontes de rendas adicionais. Como pensar? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar um arquivo desse. Aí, o que você faz? Salva esse arquivo na sua área de trabalho, por gentileza. Mas você tem que fazer esse arquivo. Se você não digitar, se você não abrir o arquivo, nada vai funcionar. Se você não fizer nem essa parte. Então, a gente tem um arquivo aqui. E olha só. Esse projeto meu, experimentação aqui, é... Vou botar aqui. Meu. Não é a mesma coisa pra todos. Isso aqui é um exemplo meu. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é criar um arquivo e colocar aqui as suas ideias. E numeradas. Um, dois, três, quatro, cinco. Colocar suas ideias no arquivo. E, pra mim, cara, as coisas que eu tenho pensado e estou fazendo. Vídeo. Olha, né? É o que você tá vendo aqui agora. YouTube, mais especificamente. É algo que eu estou brincando com isso. Algo que eu acho divertido. Escrita. É algo que eu faço também. No meu caso aqui, eu tenho um blog. E livro. Eu não tenho um livro ainda publicado, mas é algo que eu estou trabalhando nisso no momento. Então, essas coisas podem vir a ser rendas futuras pra mim. Então, mas esse projeto aqui é um projeto de médio prazo pra longo prazo. Não adianta você tentar fazer as coisas pra ontem. Claro, se você conseguir ser rápido, seria ótimo. Mas não é o meu caso por causa da quantidade de coisas que eu tenho pra fazer. E por causa das minhas responsabilidades, eu não consigo parar tudo que eu tô fazendo pra começar algo completamente novo. Então, o que eu tenho que fazer é tentar achar uma forma de acrescentar coisas novas na minha atual rotina. Então, isso é difícil. Você priorizar e ter tempo pra um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas é algo que tem que ser feito. Isso aqui é as minhas experimentações. Isso aqui é só como você colocar as suas ideias aqui. Como você escrever as suas ideias. Tá? Não é pra você fazer a mesma coisa que eu. Investimentos. Assim, aumentar, né? Eu já tenho alguma renda de investimentos. Mas eu quero aqui aumentar, né? Então, eu vou aumentar os meus investimentos. Então, eu vou aumentar a minha fonte de renda dos investimentos também. Isso é outra coisa que a gente tem que fazer a longo prazo. Eu vou colocar um negócio aqui e vocês não vão rir de mim, por gentileza. Modelo fotográfico. Olha só, eu vou explicar isso. Cara, eu gosto... Eu quero tentar diversificar as coisas. Brincar e me divertir. E não ter medo de testar as coisas. E... Por que não você ser pago pra poder tirar foto? Eu sei que isso... É claro, isso é... Existem modelos. Existem um milhão de pessoas que fazem isso. Que trabalham nessa área. Só que tem um problema, assim. Eu não sou bonito. Eu não sou forte. Eu não sou nada de diferente. Eu sou uma pessoa normal, padrão. Que não tem nada de mais. Né? Eu não sou feio, nem sou bonito. Porém... Cara, por que não eu chegar e mandar um e-mail. Ou ir em várias agências, sei lá, de publicidade, etc. da minha região. E pedir pra trabalhar de graça. Não é uma má ideia. Claro. No início, eu vou colocar aqui, ó. Umas observações, ó. Observações. Trabalhe de graça, se possível. Tá? Nesse caso aqui, você só pode trabalhar de graça se você já tem uma fonte de renda atual. Né? Cara, isso aqui, você trabalhar de graça, é super, hiper, mega importante. Porque... Se você vai trabalhar de graça em algo, é porque você gosta de fazer aquilo dali. Se você gosta de fazer aquilo dali, então é porque você tem grande chance de dar certo e ser feliz. Porque você tem que gostar. Então, se você não precisa de dinheiro no momento, vai faltar dinheiro pra você comer e um teto pra você ter. Cara, trabalha de graça naquilo que você gosta. E isso daqui, eu já pensei nisso. Eu ainda não fiz isso, tá? Não riem de mim, por gentileza. Mas... Eu já pensei nisso, mas eu não fiz isso ainda. E eu peço que vocês me incentivem a fazer isso. Se eu receber um não, Dantes, pelo menos eu fiz, eu tentei, Falar, chegar em algumas agências e falar assim, Olha, eu sou assim, né? Se vocês quiserem alguém aí pra tirar algumas fotos de graça, Fazer alguma campanha, alguma coisa, sei lá, estamos aí. Mas esse não é o caso dela. No caso dela, como ela é bonita, Ela já pode chegar ganhando dinheiro já. Mas não é o meu caso. Eu preciso trabalhar de graça. Falando um pouco mais sobre esse assunto de modelo fotográfico, Eu sei que parece uma brincadeira, mas não é. E independente de você ser, tipo, bonitão, musculoso, Ou bonitona, E tipo assim, igual uma boneca, uma modelo, Cara, tem mercado pra todo mundo. Porque as empresas precisam falar com as pessoas. Elas precisam mostrar que as pessoas que estão nas publicidades, etc, São pessoas reais, igual a você, Igual a todos as pessoas, a maior parte das pessoas que são normais nesse planeta. Então não existe isso de ser feio, De ser gordo, De ser bonito, de ser esquisito, De ser normal. Não existe isso. Hoje em dia, pra publicidade, Eles precisam de todos os tipos de pessoa. E por que não você? Então na verdade eu sei que é... É isso que você tem que fazer. Você tem que chegar aqui e fazer uma listinha Das coisas que você, tipo, sei lá, gostaria de fazer no futuro. E tentar encaixar essas coisinhas na sua rotina atual, Sem compromisso e, se possível, de graça. Aí as coisas vão acontecer. Se você não começar, não vai, enfim, finalizar nunca. Então mesmo que seja um arquivinho bobo na sua área de trabalho, Que você comece a fazer agora aí, Colocando as suas ideias, Isso pode virar algo muito grande, E você, provavelmente lá no futuro, Você vai lembrar, Nossa, a primeira coisa que eu fiz foi escrever um arquivinho E colocar na minha área de trabalho. Acho que isso tá bem errado aqui. Aí uma vez que você criar esse arquivo, E você fazer uma listinha simples e boba, Do que as coisas que você gostaria, talvez, De ter uma fonte de renda, Algo que você gostaria, talvez, De no futuro ser pago pra fazer. Aí depois você precisa começar a se organizar. Aí você precisa de softwares como o Google Keep, E você pode usar Trello, Você pode usar o Evernote, Você pode usar um milhão de coisas. Tem muita gente que usa Planner também. Eu não gosto de gastar papel, Eu não gosto de escrever. Pra mim tudo é no computador, Tudo é na nuvem. Mas tem gente que gosta de escrever, Fazer esses Plannerzinhos aí, cara. Se isso vai fazer você ter produtividade, Faça isso. E agora é meter a mão na massa. Então, cara, YouTube. É o que eu estou fazendo aqui agora. Escrita. Eu tenho um blog que é, Na verdade é WesleyFolle.com.br. Não é um blog nada famoso, Um blog super simples, Onde eu compartilho algumas coisas aqui. Mas é um começo, tá? Tudo começa pequeno, Tudo começa, às vezes, devagar. O livro, eu comecei a escrever alguns livros, De ficção, eu comecei e parei, Não consegui continuar. Mas eu descrevi uma espécie de e-book, Que está aqui no meu site, Onde você clica aqui, O mínimo. E ele... Eu disponibilizei gratuitamente, Para todas as pessoas, E é o mínimo de conhecimento, Para a vida não ser uma bosta. E eu acho que é algo que todo ser humano deve ler. Aqui eu resumo os conceitos principais, De todas as áreas mais importantes, Que a gente tem na nossa vida. Eu acho que é algo assim, Todo ser humano, Tem que ter isso aqui em mente. Então eu peguei e resumi tudo, Num livro, Livro, né? Tipo um e-book, Sei lá, como que você queira chamar isso. Tem cinquenta e poucas páginas. Então assim, Eu estou brincando disso. Eu estou tentando fazer essas coisas. Os investimentos, A gente está fazendo, Enfim, sempre, Todo mês a gente faz os investimentos. Essa parte do modelo fotográfico, Eu ainda não comecei. Não sei se eu vou começar também, Mas é algo que passou pela minha cabeça. No meu caso, Eu preciso tomar muito cuidado, Em relação às fontes de renda. Porque eu sou servidor federal, E servidor público, Tem algumas limitações, De como você pode obter renda. Especialmente no meu caso, Que eu sou um servidor de dedicação exclusiva. Então, Existe muita limitação, Para eu ganhar dinheiro de outras formas. É claro que muitas formas, São permitidas. Por exemplo, Você fazer investimentos, No meu caso, É permitido. Eu não vou fazer nada, Que não seja proibido. Tá? Mas livro, E essa parte do modelo fotográfico, Não sei, Eu acho que eu poderia ter problema com isso. Eu não pensei nessa parte. Mas é algo que eu preciso ver. Mas em relação a livro, E várias outras coisas relacionadas a royalties, E esse tipo de coisa, Isso não me afetaria, No meu trabalho, É algo que eu poderia fazer, Mesmo com, Dedicação exclusiva. Eu tentei. A minha ideia, É que esse vídeo, Tivesse 5 minutos. Com certeza, Eu falhei nessa missão, Mais uma vez. Mas, Eu acho que é algo legal. Eu acho assim, Eu acho isso aqui, Super, Hiper, Mega importante. Eu acho que você, Devia fazer esse arquivo, Hoje. E, Cara, Comenta aí, Se você tem alguma ideia maluca. E se você puder, Por gentileza também, Curta esse vídeo. É sério. Eu sei que o que eu falei aqui, Foi muito bobo. E eu escrevi um arquivo de texto, Com você. Que não deu nem meia página. Eu sei que pode parecer pouco, Mas, O primeiro passo, É o passo mais difícil, Praticamente, De qualquer projeto. É, Quantas coisas você já teve na sua cabeça, Que você nunca teve o primeiro passo. Você nunca começou. E esse arquivinho, E você listar suas ideias, É tipo assim, É o primeiro passo. E a parte mais difícil, É você ter o primeiro passo. Então, Eu desafio você agora, A você ter o primeiro passo, Para ter mais fontes de renda, Na sua vida. Está aprovado? Está aprovado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí